Vem pra cá, J.A. Luiz! Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo, levo alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Quatro cadastro sereno molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida e cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo da estrada, velho volante Lobo apaixonado, mas viajante Minha vida é igualzinho a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo vai meu caminhão Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida e cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo da estrada, velho volante Lobo apaixonado, mas viajante Minha vida é igualzinho a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo vai meu caminhão Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo da estrada, velho volante Lobo apaixonado, mas viajante Minha vida é igualzinho a vida do peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Fiz uma cama redonda Coloquei um colchão d'água Com luz negra virar Fiz um quarto espelhado Pra te ver de todo lado Quando você for banhar Fiz até hidromassagem Trouxe o laio na passagem Pro seu corpo bronzear Videogêmica sete Meu manzé não compromete Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá? Voltei só na cabeceira Coloquei na geladeira O seu trinco preferido Fiz a sauna de primeira Fiz espuma na banheira Tudo já foi resolvido A mesinha, dois banquinhos Coloquei bem no cantinho Pra gente federicar De segunda a segunda A saudade é tão profunda Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Ei, meu bem, passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse Mas você não passa lá J. Luiz, no Festa Popular! Que prazer, que honra recebê-lo aqui, viu? Gente, pra quem não conhece, J. Luiz é um dos maiores compositores Do Brasil Obrigado Tem música com Trio Parada Dura Quem mais, vai? A lista César e Paulinho César e Paulinho, aí é nome Chitãozinho e Chororó É bem fraquinho, bem fraquinho E agora, sabe quem regravou uma música minha? Quem? Eu tô felicíssimo Quem? O Ralf O Ralf O Ralf regravou um grande sucesso Que o Barreirito gravou primeiro Sim Amaremos Olha Já tá na boca do povo Graças a Deus E agora eu fiquei sabendo que você vai compor uma música pra Dona do Cabaré também Nossa, eu tava falando agora com o pessoal Fiquei sabendo Primeira mão, hein? Não, eu quero chegar agora em Bauru Eu sou de lá, né? Com certeza Eu já vou começar a escrever Por favor, porque a gente já quer botar essa música pra trabalhar logo Vamos fazer, vou fazer com o maior carinho Nossa E vai ser uma honra pra gente Uma música de J. Luiz No repertório da Dona do Cabaré, hein? E pra mim vai ser maior ainda, né? Vai ser bem sucesso pra mim Na voz do grupo, né? É, tá vendo? Jota, eu quero aproveitar Receba das mãos da Nani Nossa homenagem do programa Festa Popular De 22 anos Do Festa Popular com Neriva Silva Que coisa legal, cara Você faz parte da nossa família agora Vou guardar com o maior carinho isso aqui Que homenagem Muito obrigado Imagina, a gente que agradece a sua presença aqui Volte mais vezes Venha sempre que quiser O programa Festa Popular tá de portas abertas pra você, viu? Obrigado, obrigado E não esqueça da música pra Dona do Cabaré, hein? Não vou esquecer Nossa, eu nem posso esquecer Com certeza Vai vir um modão dos bons aí Obrigado, viu? Obrigado, viu? Volte mais vezes Obrigado Sinta-se acolhido E sempre que quiser A casa é sua, viu? Obrigado pelo pessoal que me recebeu aqui Obrigado Parabéns ao jurado As bailarinas maravilhosas Toda a equipe, tá bom? Obrigada, viu, Jota? Obrigadão Fique à vontade A casa é sua Obrigado, querida Palmas para Jota Luiz Feliz no Festa Popular Feliz no Festa Popular